Música A CIDADE NO BRASIL 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 ALL Que bom! Enjoy your song! Ei, tchê, botei gaza! Mami, faim! Mami, faim! Mami, faim! Come on, come your song! Eje' go! Mami, faim! Tchê, neki! Tchê, lo não! E aí, na sua, aqui, nique para, mami, tchê! Eh! Tchê! 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 Mami, faim! Mami, faim! Mami, faim! Mami, faim! Mami, faim! Mami, faim! Não, 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 não. Não, 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 não. Você sabe o que você vai? Você vai ser MUMU, que é a capital MUMU. Você viu? Agora, o que você vai te dar, vai te fazer um problema. Pessoas no carro do que você não se jame. Não se jame. Agora, você vai usar sua mão, não se jame a moto. Agora, o que você vai fazer? Agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pantos, você não me vê? Você não me vê? Você não me vê? Eu não vejo você. Eu não vejo você. Desde que eu comecei a ver você para esse compadre, você não me dá dinheiro. Porque eu não vejo você. Eu não vejo você. Eu não vejo você. Eu não vejo você, eu não vejo você. Eu não vejo você. Você vai sempre abrir essa mão. Você não vejo isso? Vai abrir esse jeito, você vai abrir essa mão. Você vê, você vê que esse homem. Não só você vai ter problema por esse compadre. Só você, você não vai ter mais de 20 vezes. Like say you don't let much pass What do you mean by this? Now what do you mean by your work for this compound? I mean for this entire compound Now what do you mean by your work for this entire compound? Now what do you mean by your work for this entire compound? Don't open this gate and make a go market Let me tell you You see today, I'm going to tell you say that I'm going to be the chief security officer of this compound Oh yes I don't come this compound I'm going to serve common house girls like you So you're not going to open the gates If I open this gate, call me basket Pontius, you're not going to open this gate Gladys, if I open this gate I'm going to turn to nono Pontius, you're not going to open this gate Open my dead body, I won't open them In fact eh Gladys, take this key Open this gate eh Open them, go where you want to go If you come back, lock them, give me the key Nonsense Pontius, carry this key, open this gate One, enough of it Pontius, carry this key I'm not going to try them For the last time, Pontius, collect this key from my hand Open this gate Unless you know one come out I'm not going to carry this key, go to my kettle How is that my business? If you like eh If you like, carry the key, go to your village It is none of my business Yes You don't concern me Okay I'm going to show you that sense when they open You don't get sense You don't get sense You don't get sense Stupid man Thank you No wala Monster Hey Carry the key, go Nonsense You didn't say I'm going to plug me But I can't say Come on Come on house girl Come on house girl Come on house girl Come on to my office To order me around Eh? No wala I'm going to show you some new guests Come on come on yeah Come on Come on Come on house girl Come on house girl Come on house girl Nobody You, 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 you You're here Go and come back Open the gate Lock the gate What theimages In front Open the gate Getting ד 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 lamps Try to address I can't curry P inappropriate No Go again Música 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 Chief, without missing a word, that's my sickness has started again. I mistakenly gave the gate keys to Gladys when she was going to the market. Don't worry, she will sue me back. Just take a chill pill. She will sue me back. Did I employ Gladys as my gate man? I can't remember employing her as my gate man. What's wrong with you? Pontus, please open the gate. I'm, 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 I'm finished. I'm finished. E aí, Rose, como você é? Faiangil. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Como você está? Fai. O que é seu nome? Chiamaka. Wow, Faiangil. Rose, quem é ela? Ela é minha irmãs doida. Oh, por real? Não é uma. Você tem a mesma resídução. Olha a sua voz. Ela é a mesma coisa com a sua voz. Rose, sua face não é brilhante. O que aconteceu? Eu quero sua filha, Jennifer, para ficar longe do meu homem. Ela me contrai em frente de meu cara. E aí? Oh, não, não. Rose, não me diz que você me contrai a filha. Não, não me diz que você me contrai a filha. Porque de um homem. O homem que se me contrai a filha. Não é bom para nada, jovem. Alguém que não é de essa cidade. Ok, ok. Não é bingo. Ei. Oh, Rose, você está sozinha. Rose, por que você faz isso? Ei. Eu não sei o que você está falando. Você está dizendo que você está longe do meu homem. Ou eu vou matar ela. Ah? Oh, 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 oh. Então, por que você não matou a filha durante a filha? E você está aqui agora dizendo que você vai matar ela? Não, 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 não. Você vai matar ela? E vocês, vocês, vocês já, um, vai matar uma vez isso juntos. Vocês não tinham que matar ela na internet. Agora você vai matar ela. O que você mantiveu sua filha? Você mantiveu sua filha? Boa! Tirada. Então, vocês, vocês queiram matar por um homem aqui, não nem um homem do nosso nível. Que tem um homem. Um homem que veio pra esse país de não existência. Ou um homem. A gente vai dar um braço para fazer um braço para fazer um braço. Vamos colocar um braço para fazer um braço para fazer um braço para fazer um braço. Meu irmão deve ouvir isso. Meu irmão deve ouvir isso. Meu Deus! Você pode imaginar? Meu Deus! Vamos lá. Você pode terminar. Claudice? Quem você começou? Quando você não ia, exportou? Sim, 따라jude-te. Não, eu não pelas. Não pelas propostas, meu irmão. Essa estoy wanlinta da grise. Aí você consistia. trader minha companhia, eu não fui mesmo. Você queira a gente para que eu tenha que conseguir que ele tenha que�HA. Você poderia começar lá paraот � Himeri? Eu quero para ele ficar queijo! Eu quero para tu! Eu quero parar eles. Agora, assim você vai! Eu acho que eles vão ir para a igreja. Eu acho que eles falam. Quando eu te dou a gate keys. Ei! Não você sabe que eu te dou a gate keys? É como eu te dou a minha vida. Minha vida. Chief, ela está mentindo. She está mentindo. Então você está sugestindo que ela trouxe os keys de você? Ou o que? Chief, talvez eu não trouxe isso aqui. Pontos! Meu Deus vai te dar a pena. Meu Deus vai te dar a pena. Eu vou te dar a pena. Eu vou te dar a pena. Seus. Não, ouvir. Não, ouvir, você. Por fazer eu deser a deserar na oportunidade, eu vou te dar a pena. Ei! 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 Take a look at this guy, tia. Tia, tia, tia. O meu irmão, os pés, os salários que nunca vão fazer. Os pés, os pés e não retosar minhas salários. Obrigado. Tia, tia, tia. Tudo bem, meu filho é meu. Minha minha própria é diferente. Tia tia, meu irmão... Falei, descoberto de uma barca. E minha irmã se deu um um accidente. E o meu irmão... Break waste. He break his waste. So, Chief, I need money. Yes, sir. Enough of all these nonsense. Let me just tamper justice with mercy. She'll dis-repeat itself next time. I will suck you. I will understand. Send me the hand! Come here! Come here! . 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 Desculpe! 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 Eu acho que eu sou um pouco mais rápido do que você. Desculpe! 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 Eu lembro que você me disse, que você jogou futebol quando você cresceu. É verdade? Desculpe! 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 Eu quero jogar com o Ronaldo! Você quer jogar com o Ronaldo? Sim! Quando você cresce, você vai jogar com o seu filho, ok? Ok! Passa a bola! Ok! Aqui eu come! Vem venia em... Vem venia. Vem venia. Passe ali! Para nós mesmo. Você quer que way? Expl Lao, você faz isso!? Você faz isso! Por que você gosta de ellerrear do seu filho? Por que? Dad, nós estamos jogando o futebol. É parte do exercício, como eu disse. O que é exercício? Come on, son. Por que você deriva o futebol em me fazer isso? Oh, dad, come on. É só futebol, ok? É parte do exercício. Nós estamos exercícios. O que é o futebol? É o futebol. Son, futebol é um futebol muito lucrativo. Mesmo na Inglaterra, futebol é muito bem. Sim, mas eu não quero você e seu pai jogar futebol. Por causa do seu status, certo? Se você quer se engajar em futebol físico, se você quiser se engajar em futebol. Você pode ir assistir televisão. Ou melhor, você pode jogar videogame. Claro? Ei, se você quer. Olha o futebol. Você quer jogar videogame, ok? Vamos jogar videogame. Eu sei, eu sei. 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 Esse é Kene, meu amigo, eu acho que você sabe o que eu vou dizer, ninguém aqui em Villejú não conhece a Kene. Eu conheço ele, ele não é Kene que trabalha com a Amulga. Eu trabalhei com ele antes, agora eu não trabalho com ele. Eu não conheço o tempo, não vou começar a gastar tempo, não vou começar a gastar tempo. Eu não conheço o Kene, eu não conheço o Kene. Eu chamo para o Soda Karazman, para o Kene. Você instruiu o time para a tên e comissão? Eu já disse tudo. O que você quer que você tenha? Eu quero que nós retiramos um dos jovens da minha equipe e enviamos para os jovens daqueles. Por que você quiser isso? Eu quero que eles deixem um jovens naqueles. Eu entendi que às vezes eles tinham um problema com o jovens. Eles falam que eles falam para um jovens para que eles possam ter feito. Eu espero que você goste de trabalhar. Sim, Maze. Você sabe que você goste de trabalhar. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Não é muito importante. Em que caso, você tem que começar a trabalhar. Maze. Maze, eu sou para você. Maze, eu sou para você. Maze. Maze, eu sou para você. Maze, eu sou para você. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Now listen and listen good Your job here Is to open this gate For my exit And my entry Have I made myself clear? Yes, sir Now open the gate, you cow Okay, sir Okay, sir Okay, sir Okay, sir Okay, sir Okay, sir No, this is an abomination I won't take this I won't take this Hey People have said People have said this is for you, Juju Your strong way makes me slap myself No, 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 no I won't take this You have taught the lion tail I will go village for you, eh No, no, no No I am not going to take this Which man Which living soul Just slap himself Just like that No 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 God What is the meaning of all this? What is happening to me? I am losing my senses gradually They say In every rumor There is an anthem of truth Could it be that my father's hand is behind what is happening to me and my son? How is that possible? My father should be the last person that will walk us there But Ezu Udediyah mentioned his name Could it be set up like my wife said? No I have to get to both of this So I will use my hand to that of my son What is this for? Pantus! Sir Come here Sir Chief Good morning sir When did my son drive up? He never reached 15 minutes 15 minutes just now I will go call him You are very stupid Sorry sir Next time Don't allow him To get out of this compound Without my consent Am I well understood? Yes sir Yes sir I will go back to your duty Thank you sir Thank you sir Thank you sir Thank you sir call him Thank you sir ogniiyن aki How on you? What the hell is he not saying At this point, I'm losing hope, I'm very confused, I don't know what to do anymore, I don't know who to believe. Do I believe my father or the native doctor, but my father said he has no hand in what's happening in my family, myself and my son, what do I do? If I think you have to believe your father, you should believe him if he says it doesn't have a hand in what's happening to you and your son, then I think you should believe him. Because your father cannot possibly want to torment the life of his children or wants to lead them astray, be fine. Most of these native doctors are home breakers, they will cause a lot of havoc in your home if you give them the chance to. So what do I do? Do you know anywhere where I can go to? Do you know anyone you can take me to? You know, I'm a very good Christian, iffy. And I don't visit native doctors. It doesn't have to be a native doctor, my brother, it can be anyone. A powerful man of God, a powerful woman of God, anyone, I just need answers. Well, I thought as much. In that case, I'll take you to see my bishop. He's a very strong man of God. Food is so much Holy Spirit. He sees things. The Holy Spirit ministers through him. All right, can we go there immediately? No, we can't go there immediately. You are too fast. Listen, on Tuesday next week, I'll take you to go see him. Tuesday? Tuesday? Yes. Tuesday is too far. Tuesday is not far. You are the only one that is seeing it that is far. Tuesday is the only day that this man attends to people. It's safe for appointments. Okay? Just be patient, my friend. On Tuesday next week, I'll take you to go see my bishop. I can't believe that my father is the one against me, right? I can't believe that my father is the man behind the mask. Hiya. Hey, hey, hey. Come back here. Where are you coming from? What did you say there? I said, where are you coming from? Oh, I wanted to see a friend of mine. Why are you stubborn? Why do you hate yourself? I mean, why do you love to put your life at the place once again? I didn't put my life at the place. I didn't put my life at the place. Oh, will you shut up and stay talking? Now, listen, young man. You will no longer leave this house to anywhere for any reason until doctor says you are feeding. Dad, what do you mean? Dad, what are you talking about? Dad, what are you talking about? Do you realize I am an adult? I am a father just like you, Dad. I have a son! Dad, you need to stop treating me like I am a baby and not, please. You need to stop it. Well, I played my point And as you can see, I'm busy Give the carcass to me Thank you, brother Give me the carcass Give it to me Well, I'll give it back to you when you got to sign I'm free, I'm free to drive I can't believe that I have horses I'm welcome You okay? How did you go with your friend? I need to get some water I want to know What do you say to me? What do you say to me? What do you say to me? Nye, since he came back from the city You've not told me anything He's not discussed anything with me How did they go? And how is your nephew and his son? Hope they are okay My dear I don't want to discuss my experience in the city with anyone I just don't want to remember it It's better imagined than said Nye Sweetheart Obium Ever since I got married to you You've not hidden anything from me You've always been transparent to me Please tell me What exactly happened? My dear William has the audacity To tell his great man to throw me out of his house What? Why? Why did he do that? Were you people quarreling? No We were not quarreling Organizing My only crime is that I took his son, Ifani To where he will find out What is wrong with him and his son You won't believe What the Debian told us What did he say? The Debian told us to go and ask William That he knows what is wrong with his sons And the Debian mentioned his name Pump and Plain Nye I disagree with the Debian Do you believe the Debian's prophecy? Huh? No Ezio Kubundo The great Debian never lies I have known him for more than a decade And I know he can never lie to me William knows what is happening to his family Nye Nye, I still doubt I still doubt him Remember Ifani is the only son of Chief Williams While Nabihe Is the only son of Ifani for now So how do you think Chief Williams' hand will be In what is happening to them? So how do you think Chief Williams Will think of killing his son? If he kills him What will happen to his inheritance? Who will inherit his properties? Huh? Well My dear wife You can doubt Ezio Kubundo Because you don't know him So I don't blame you if you doubt him But I believe him I believe Ezio Kubundo He never lies Listen Williams Williams Know what is wrong In his family Could he be Música Pontus Pontus Oga, good morning. Oh, sorry, no verse. I just remember saying you say mekai avoid you. My friend, keep your voice down. Listen, why is the gate locked? Hey, open up the gate. Sorry, which gate? This is our gate. I said open the gate before my father comes out and sees me. Now. Ha, hey. Oga, no. With all due respect, no. Capital, no. Chief, you say mekai, no. They allow you to come out. Say you know where. Hey, he said you know where. Now, what do you tell me? Now, listen. I'm sure you want to keep this job, right? Yes. You like the job, right? Yes, sir. Open up the gate. Now. Listen, if you open the gate, I'll forgive you for all your sins. Hey, here's Yoko. Yes. So if I open up, you're going to forgive me. My friend, hold real. Sorry, I hold up here. Go, 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 go. Why are you acting like this? Let me get to my class now. Thank you. Go, Oga, make you no waste time, Mo. Go, Oga, make you no waste time. Well, we're fine. While we were praying, God should be a revelation of him, no? Say that man knows everything that is happening to you and your child. Ah, I could not see his face. But God gave me a name. Do you know any Williams? Williams, moa garanya. What? Williams, moa garanya. Williams? Moa garanya. Did you see a Williams? Sure. That's my father. A biological father. Oh. Hum, we kept nursing high places. Do I find you go home and ask your father some questions because he knows about what is happening to you and your child. And unless he confesses, you and your child will not be free from that affliction. Um, pastor, please, can you kindly tell me what my father has done to put my son and I in this situation? You know, you are fine. I'm just the messenger of the Almighty God. I see in path and I speak in path. I cannot say more than the Almighty has shown me. Thank you very much. Thank you very much, pastor. I'm grateful. If I go home and ask your father, that's my advice. Thank you. I really appreciate it. You're welcome. You're welcome. Rose. So, you now condescend as low as fighting over a man. You disappoint me. Sister, whoever that told you that lied to you, I didn't fight because of a man. Rather, it was the girl that fought me. can you listen to yourself? Huh? No, can you listen to yourself? See, it is very obvious that who's want to destroy the reputation of this family? Yes! But listen, let me tell you, it will happen. Before you will do it, I will make sure I lower you to the grave before you even think of it. You should, I will die. Sister, did you hear that? Will you shut up? I will kill this girl, mama? Did you hear what Rose just said to me now? Huh? I will kill somebody else. I will kill what's here and now and nothing will happen. Will you shut up? Mechipuwa onoge. You are not even ashamed of yourself. Couldn't you have followed your elder sister's footstep or her stay in this village? Was there any time you had or see her fight with anybody over a man? Not water. Rose. I ask again, who is this man that has overwhelmed you to the point where you shamelessly fight for him? I want to know. who is he? Who is he? And who are his people? I want to know. You've lost your voice. You see? So, you have suddenly gone deaf and dumb. Huh? You can't talk again. Sister, the boy in question is a copper that came to serve in this community. A what? One copper. One copper! Bad investment. Is that correct? Rose? Do you want to use less your life in this house? Huh? Serious? I must continue to deal with you until you amend your life. Idiot. Bad investment. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Come aqui. Oga, o que aconteceu com o seu irmão? Oga, eu também conheço sua irmã. Você quer dizer que meu irmão fez isso para você? Sim, sim. Sim, você conhece que eu tenho um ato de acordo com sua instrução. Eu não vou deixar o irmão de sair da casa sem a sua preocupação. Você não tem preocupação? Eu disse, consente. Consente. Ok, sim. Então, eu sei um irmão que vem para o meu irmão. Eu não concordo. Vamos começar a lutar. Você é um braço, Pontes? Você lutou com meu irmão? Como você tem? Como você sabe muito bem que ele não está mentindo. Como você tem que lutar? Eu desculpe, sim. Eu não lutar, não lutar, não lutar, não lutar, não lutar. Não lutar. Então, eu sei um irmão que vem. Eu sei um irmão que vem. Eu sei um irmão que vem. Eu não lutar. Eu não lutar. Eu não lutar. Você tem alguma coisa? Não lutar. Eu sei um irmão que vem. O nebo moku. Take this. Come get yourself a truque. Thank you, sir. O nebo moku. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I can't believe that my father is the one against me. I can't believe that my father is the man behind me. Trinde. Before you. The native doctor was right after all. You see, I tell people that in every rumor there is an atom of truth in it. You are right. But why is your father finding it so difficult to accept the truth? Because it is said that if two different persons are saying the same thing, then there is truth in it. Your father has to open up. He just has to open up. He can't deny anymore. He can't deny anymore. He's been confirmed by two different people. It's okay. Let me give you a ride home. Tunde, thank you for everything. You're welcome. I appreciate it. Thank you. Don't call it anything. You're my friend. I'll do anything for you. for sailing & DayanaWoong our free but we'll call him an artist. I'll ask yourself, I'll ask myself. We'll pay merely to try this one. Doesn't matter, You're my friend. You're my friend. Amém. 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 Essa roupa não é que você quer. Você não chega quando eu e você vai ficar por um grande como homens. Você entende? Você vai ficar por... Se você refira a política, eu sei que você vai ficar por amor. Você entende? Nós e esse cara não conseguimos não conseguimos concordar ou não conseguimos concordar. Você vai ficar por muito tempo. Sim, sim, sim. Você não está aqui. Você vai ficar por meio que você quer que você tenha um plano. Você entende? Você tem que colocar essa pessoa em casa né? Olha, se você plane essa isso, eu vou estar bem gostando. Você vai ficar por um plano todo dia, com o que você vai ficar por um plano todo dia. Você não vai ter os planos, você vai ficar por um plano, você vai ficar por um goreiro. Não é isso, é isso. Eu sou da Black Blaise. Eu sou do Black Blaise, eu sou do Black Blaise, eu tenho isso, é isso. Quando você quer fazer isso, eu não sou da Black Blaise. Eu estou com a gente, eu não sou eu, eu não sou eu, eu sou eu. Agora, eu vou dizer que você está vendo? Não há um, não há um, não há um. Bem, como é um. Eu gostaria de ter, se eu vier com meu filho. Mas ele não está aqui, porque, como você sabe, ele tem uma situação de saúde. Você nunca pensou sobre isso. Você deveria vir com ele para ir para ele, pelo menos como a família. Sim, sim. Ou você pode levar ele para o padre Ezekiel para orar as prayers. Você sabe que ele é um homem muito forte de Deus. Você não sabe o padre Ezekiel? Sim. Bem, como isso é bom, eu não acho que ele vai conseguir isso, porque meu pai-in-law nunca vai deixar isso acontecer. E aí, ele tem restrito meu irmão e meu irmão's movimentos indefinido por esse momento. Sônia, por que? Ele está tentando imprison-se? Não. Well, I wouldn't put it like that, but I can see why he would do that, considering the last incident, the one where my husband collapsed in his office. So I guess he's scared that if a situation like that should beat itself in an environment where there's no immediate help, it promises to be a lot of disaster. I understand. I think his decision is right. But I hope they are responding medically. Absolutely. Absolutely. God is good. They are recovering fine. I will continue to pray for him and my grandchild until God restores their health. I strongly believe that Jehovah God will do it for me. Yes, he always does. That said, I beg to take my leave. Please. I'll see you again next time. Um, Rose, stay away from that, bro. He will add no value whatsoever to your life. And that's the truth. Papaya, you foolish of all here. I mean it. What's wrong with you? My husband and I have discussed your topic. And you'll be hearing from us soon. Are you serious? Wow. I'll be waiting patiently. I extend my greetings to him. You're here. Yes. Um, my mom. Oh, mom. You hold on to this. It's not a lot. But before the end of the month, I'll be here again. Sister, what about my own? You and yours is English. Ah. I said yes. It's here. Oh, my daughter. Mama. Your husband are really hurting. Mama. God will continue to bless you. Amen. Mama, you heard it. I will continue to pray for you. Thank you. You and your husband have really... In fact, you are taking good care of us. Thank you. See. Does that money look like a cup of a lawe money? Oh? Does it look like a lawe? Please walk me through the car. Take your time. You see? Are you seeing better investments? Are you seeing it? I see. I'm not saying it. 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 Okay. Ah. Ah, tem algo que eu quero discutir. Ok, o que é? Um amigo de mim vai ter seu bairro de birthday. E ele promete ser grande. Então, ele me convidou. Me, e todos os convidados que eu esperava ir com as suas casas ou com as suas casas. Ok. Então, eu disse, eu não tenho uma casada agora. Você sabe, minha casada é uma casada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.